Minha nossa! Goleiro livre no mercado pode fechar com Santa Cruz continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Vamos à notícia agora! O Santa Cruz anunciou Matheus Inácio como goleiro para 2023, no entanto, a Cobra Coral ainda procura por outro atleta para ter outra opção no gol. Com isso, alguns nomes vêm surgindo no mercado e podem se tornar alvos para a diretoria coral. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. O goleiro que surge no mercado é Carlos Eduardo, que não renovou o contrato com o Sport, time que atuava nos últimos dois anos. Carlos Eduardo chegou ao Sport no início de 2020 após se destacar pelo Brasil de Pelotas na segunda ona. Inicialmente, compôs elenco por uma temporada e só estreou em fevereiro de 2021, em um time alternativo no Campeonato Pernambucano. Pouco depois, no entanto, recebeu a primeira sequência como titular entre o fim de fevereiro e começo de março. Mas viu a oportunidade ser interrompida no quarto jogo por uma lesão na face, contra o central, que o tirou de ação por três meses. No total, Carlos Eduardo possui 11 partidas pelo rubro negro. E aí, torcedor da Cobra Coral, você acha que Carlos seria um bom reforço? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.